Olá pessoas, eu sou o... Eu sou a Gabriela. E você que é a Gabriela. Eu acho muito... Eu sou pelada aqui. Onifante? O quê? Onifante? Corte. Essa é a gente, se você acha muito que a gente lê vídeo desse canal, desse mundo azul. Qual é esse vídeo de uma chuchotinha de mel? SMzinho, só resanha? É. 1, 2, 3 e... Basta perguntar. O que quer saber? Ah, quero saber. Você quer mesmo saber? Tá afim de tomar algo junto comigo? Uma água, um suco, um banho? Por que o Barney me ganhou? Lá aqui embaixo, Sofia. Sofia? Sofia da puta. Aham. É isso. É, pô, não dá. Sofia da puta, é isso aí. Rapaz, o bicho já tem um parreco. Opa, cadê? Arriqueira? Não dá em dia, ó. É mesmo, ó. Pera pra aí. Pô! Cara, vai pegar subinóculo, Vitor. Vai tomar no cu. Tá na tua fé o desgaste, tá cego, hein? Meu Deus. Agora tem um agadinho. É para dar um glamour. É para dar um glamour. Eu agachei sem maldade, agora que eu entendi o que os capturam fazendo. Sem maldade, tá vendo na elétrica. Ah, pô, peraí. É o fim do mundo, não é o fim das negas, não. Pô, calma. Verão o que podemos fazer com eles, o que aconteceu com o Jack e o Joe. A mulher, a mulher. Sou filho da puta, Donalda. Filha da puta, é você. Por que não trabalha? A gente vai começar a galega, pô. Vai? Rapaz, rapaz. É, pô, uma resenha, um negócio, um negócio diferente, mas é um não sei o que, meu irmão. Ela apontou um arquifédia para mim, eu não tenho nenhum para pegar. Idêntico a quando a minha mãe morreu. Ficaram assistindo nossa morte de camarote. E você é um deles. Você não está nem aí para a gente. Sabe? Por que eu não te mataria? Só pediu, para. O que está esperando? Não, rapaz, porque escolheram isso. Está vendo aí? Eu posso matar o irmão dela agora? O cara tem que, o cara tem que, com o puta, o cara tem que tratar mal, pô. É, puta é foda, velho. O cara tem que meter, não está para fuder, pô. O puta tem que tratar mal, você fica fudendo. Velho, puta só vai na violência, pô. É por isso que puta não gosta que trata com amor, carinho, bota logo o gai, pô. Quando o cara bota para quebrar, vai ficar, eu amo esse cara. É aqui desse lado, pô. Eu vou. O esconderijo da Sophie é lá. É o Trivago? Corre. Vai logo. A gente vai ter que comer a Sophie, velho. Não vou omitir, não. Vamos ter que... Comer o quê, velho? E o TTI, vou lá. Mas vai logo. Não há tempo para o TTI. E se ela tiver bicho? Estou morrendo de ser. É bicho? É apocalipse zumbi, ô. Ô, Johnny, isso aí já saiu na urina já. A gente já se acostumou. Ai, que pariu, bicho. O que que você faz? Ai, eu nervoso, velho. O que é isso aí? 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 Melhor que essa mulher tá... A boca dela mexe muito, mas não é da maneira que deveria. Em conversa. Comer, tá porra. Que é isso, velho? Sua boca mexe muito, não como deveria. Como deveria, é conversa. Poder mexer de uma forma mais das casas. Tá doido aqui, agora vai. Eu preciso ir, Rafa. Eu prometi ajudar, Sof. A premissa do jogo é a Sof. Tá ok. A gente se fala. A premissa do jogo é a Mia, na verdade, né? Ainda bem que o bicho não reclamou. A Sof é a galega, né? Na peste mesmo. É, a galega é do bumbum bonito. O brother não reclamou ainda. É, se ele reclamar, ele vai ter que dar pra gente, pô. Vai ter que fazer o cara faz. Ei, rapaz, pera aí. Se o cara tá reclamando de uma parada, ele vai ter que suprimir isso aí, né? Cacete. Supri, não. Supri. Supri. Meu irmão. Barney! Tá vendo aí, bro? Eita, aí, o Johnny. É tudo uma questão de negociação, pô. Se ele não quisesse entregar, a gente tomava a força, né? Eu entendi, pô. Caralho. Pera aí. 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 A gente vai bater em criança, tem um motivo pra bater em criança, né? Pera aí. A gente tem um motivo pra bater em criança, né? Pera aí. A gente tem um motivo pra roubar a viado. É? Não é não? Tá bom, então. A SEMIZINHA disse que roubar é um bom motivo pra bater em uma criança, amanhã os cortes. Beleza. 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 Amanhã os cortes. Tamo tranquilão, negão. É besteira, pô. Eu vou segurar esse bagunho aqui. Ela deve ter uns 10 anos. Ela não matou. Você acaba batando aí em G frio, é? As ondas frigoríficas. Para. Continuamos isso depois. Deixa a gente. Ela tá fazendo o que? Massagem na mão dele, é? Cunheta. Ah. Entendi. Que tatuagem é essa? Ele levou o burro do cara ainda, né, velho? Não, então. Foi a mesma coisa do velho. Você lembra do velho? É agora. Meu Deus. É agora, hein? Finalmente, hein? Vou até puxar a arma melhor aqui, cadê? Ah, já batu. Patana. Cacana, cara. moçada de bimbo aqui, ó. Pra derrubar ele no chão. Nada puta. Ai, fazia água. Puta, p***a. Esse, a puta porra, p***a. Você aqui só toilet? Então bater... Puta, não pula ele. Nada porra. Ai, porra. Opa, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Pêpa, acerta ele e comeu sozinho, velho. Velho, seu assunto, não importa o que seja, não é uma ameaça. E parece que ele escava aqui, é religioso, mas usou maconha da pega, tá ligado? Pô, só maconha e burra é bom demais. Vá por aí, vou esperar um gigante. É o Herman, guarda-costas da Sophie. Ela não deve estar longe. Tá. E eu espero de verdade que o seu assunto não deixe o Herman nervoso. Adeus, meu amigo. Conversa de maconheira do caralho, você viu que ele fez história na Universidade Federal, foi? Opa, vai dar o que eu quero? Ele não quer saber de achar o verdadeiro assassino. Ele só quer um motivo pra saquear o bazar. Essa guerra não é minha, Sophie. Não, mas suas mãos ficarão cheias de sangue. Sangue de inocentes. Não conhecia os caras mesmo? Ô, Victor, ô, Victor. Meu Deus. Eu sei que você quer se livrar dos pacificadores. Cada cachorro que lembrou a sua caceta, bro. Beleza. Temos interesse. Pra mim... Pra mim você cai... Oxi, é um maluco! Que foi esse filha da puta e jogou uma bomba aqui? O Johnny... Mentira que foi o Johnny, véi, que fez isso, véi. Foi que ele tá calado? Eu não acredito nunca que ficou o Johnny, não, véi. Foi que ele tá calado? Mentira que o Johnny matou na astute, não, véi. Ele tá calado, ele tá calado. Rapaz, que godo, filho de rapareira, véi. Fala com a coca, filho de rapareira. Olha aí, filho de cachorra. Filha da puta, godo do caralho. O cara matou todo mundo, véi. Filha da puta. Deixa eu ver se eu entendi. O Johnny pegou o garrafão e jogou na fogueira? Foi assim? Jogou na gente. Filha de rapareira. Ainda tá ruim, senão a cachorra. Ô, tu batendo o garrafão primeiro, Johnny. Vem cá. Eu já vou jogar uma pedra nesse curdo aqui. Vamos testar no Johnny aqui. Vamos testar no Johnny, calma. Testa aí, vai. Testa aí no Johnny. Eu me persegui. Joga lá no chão, joga lá no chão. Sério, Beto? Não, não, não. Caralho, isso. Eu levantei. Joga fogo aí, filho de rapareira. Filho de rapareira. Eu não morri, que eu tô com life maior com você. Vocês bostos, fica aí. Eu queria jogar esse jogo aí, mas tá carinho. Esse jogo tá carinho. Eu queria até jogar, queria jogar. Eu tenho que terminar aquele outro também. Vamos ver se termina um live aquele jogo. Aquele... O que eu comprei? Comprei e não joguei direito. Aquele lá do For Cry. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostamos desse lado, se gostamos muito de compartilhar com todos os amigos. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Beijinho. Beijo.